Obrigado. Obrigado. ...אז אני המשפתי לכיוונים אחרים, עשיתי דוקטורט ובשנים האחרונות אני נכנסתי נורא חזק את זה של הפסיכולוגיה, אני פסיכולוג היום, וגם אני מייעץ, אבל חלק גדול מהפעילות שלי היום זה בעצם הרצאות שמשלבות בין היתר פסיכולוגיה ויהדות, אני מוצא את זה כמה שנורד הרבה משמעותי, ולגיע ליהדות, גם המקום הזה של הפסיכולוגיה ולראות גם מה דומה, מה שונה, אני חושב שמכל אחד מהם אפשר לקחת הרבה בסופו של דבר, וזה ככה בכמה מילים עליי, אוקיי? שוב יצא לנו ה-Share Screen, אז אני אכנס. יש אף שרוצים ורוצות לשאול בינתיים על המסלול שלי, על ה... אבל אתה כפסיכולוג? מה, מה, מה? אתה כפסיכולוג? כן, כן, פסיכולוג ראשון, כן, בסדר ממשרד הבריאות. ואתה עובד כך סופו? אני גם, כן, אני גם מייעץ וכולי תראי לי הרבה זמן, כי אני מרצה בכמה מקומות ו... YEAH! וכולי אבל כן... אתה ומה אני כבר מרצה? אני מרצה פסיכולוגיה ויהדות וגם חינוך. יש לי לא מיד קורסים שמשלבים את הפסיכולוגיה ויהדות כמו הקורס הזה, שזה בעצם קורס שהוא לא פרופר יהדות ולא פרופר פסיכולוגיה אלא זה שילוב של פסיכולוגיה ויהדות. que eu vou fazer um vídeo e aí eu vou fazer um vídeo então vamos lá, vamos nos vamos começar então vamos começar ok, então vamos lá então eu vou dar um vídeo mais um pouco para o curso sobre psicologia que eu vou fazer um curso então eu vou fazer um curso não é um curso mas é um curso E aí, o que é isso? . o sombra a prova. Você está em um sábio? Sim. Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. Ok. Então, vamos ver o que é isso. Então, vamos ver o que é? Então, vamos lá, vamos lá. É o que ele começou a solucionar esse mesmo. oota é a tira tira. Eu acho que tem um. então eu vou tentar. e o professor Silberman dizia no finalizar, o menudo sobre a psicologia, sobre a questão de uma pessoa que tem me achalot nofes, quer dizer, tudo isso é uma pessoa que tem me achalot nofes, como a depresia, a psiquizofrenia, o alcoholism, e toda a criação do que, com o metárea, l'écalo a maçokal daquilo que serem me achalot nofes. Mas, ele diz, psicologia, emagre, , Quando temos 70% em baixo, se menos 75% em si seja o que é o que é o que é o que é? E aí? É uma pessoa que não me esqueça de nada, que você fala de mim. Mas quando alguém não luta no estando, ou não luta o estando, ele não opera em vista nada. Então quando alguém cheveu a shaking facilmente, essa é o melhor ou pior, eu não avôo com aquela pessoa... wayneço. Hino seja o que existem jantos médiuns, em geral, são pessoas que não são clíneis, mas muito mais rápido. A primeira coisa que é possível, é que é muito bom. Você não está lendo para lendo? É uma vez que... É muito bom. É um alimento que se comporta de cairn, a se comporta de cairn, a se comporta de cairn ou você pode apagar para o acir ou para o acir com o cairn? É um alimento que está com o alimento. Ou é um alimento que... É claro. É muito bom. Ou, por exemplo... É um alimento que ele não parece um alimento, mas não é possível. Ou, por exemplo, você vai lá, eu não estou a experiência de uma pessoa que... Vamos falar sobre o psicólogo, porque esse é um plano que pode ser um plano-crimiante, fenômeno que ele não aumenta como um pouco, mas ele ainda não tem um plano político porque não tem uma pedacólica, não há um contínuo, mas um plano que ele ainda precisa entender como um plano-crimiante. Mas o que ele ainda faz parte de cimologista? Mas? Você pode ter feito um plano que ele ainda mais conhece como um plano-crimiante? Você está sedicindo, você está sedicando. o o o o o o ... você vê que é assim, é muito bom. Nome. Mas nós vamos fazer isso bem. Você faz isso? Sim. A ver que a chatechamento, que eu me disse a Nenegman, você faz uma resposta para você ver se aquilo que você quer um monte de Aoncher. Nesco. E o Eduardo e disse que ela não decidiu que ele não tinha sido muito bom. Então ele se deu a uma forma para nós, 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 para nós. E aí Você sabe, assim, em 10, não tem nada assim, sempre tem uma coisa que você afiria para você. Também. Seja uma coisa que você afiria para você, sempre tem uma coisa que você afiria para você. Isso é tudo que você afiria. E a manteiga, sobretudo, é lalotar a revoca a senhora. O que é que você não é... 10, mas quem está tentando que ele é 10, não vai ver o que ele é autêntico. Não. Não. Então... É uma coisa que você está fazendo com a 10. Sim. A mania não possuiu, mas não possuiu, mas não possuiu, mas não possuiu. E a gente tem uma vez que as pessoas não possuiu, porque as pessoas não possuiu, não possuiu. Bem, as pessoas, como é, todos isso, hoje, todos os procuram a ser um. já temos um jeito de verificar a isso então o que a pessoa caía até então sabe que em qualquer coisa parce que sim ter ter acesso 1 a gente para o mundo não se quer, você só vai alberto com com cring a somebody que se eu não quando é mas um pouco mais uma chance de ter mais um pouco mais uma chance de ter mais um pouco mais um pouco mais um em forma de muito mais marcante e é üç ou mais mais, estou a historia de nós com criação sur o que ela não vai Podcast para fazer o seu foco A gente tem adiante, isso é o seu o sombra mas, como é, estratégia para a gente Mas elaẽou, criação de بدeração que se você se tem atratada Psecoologia nossa ciúdua Fica alguma coisa A cookies não habia Mato, já tinhaано que todas as mentiras Então, se afirmar o laboratório O que as esquinas lidas Os acompanhamos Então, se você acha Então, se eu posso colocar Bem-vaiar eles poderiam e-tend Katarijão, e-tendá-tendo, 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 a psíquologia é uma coisa boa para ele mudar e-mails, ele vai para o melhorar a sua E também, por que você esteja soluz em uma situação de uma área, ou por meio de formaゆia, também tem bastante verdadeira, muito bem, isso é muito bem, muito bem. Mas também é lógico que também em equipos, temos muitos outros. Têm muito mais em equipos, temos encontrei algumas equipos no mais. Ela fala que são essas as eix sobre essa tal observação que é como ela é um esse papel na verdade. Ela não é só que ela comente a um sou de muita atenção que ela tem um então ela tem uma boa coisa. Ela tem uma boa coisa, uma boa coisa, uma boa coisa, ela tem uma boa coisa, uma boa coisa, ela é bem, então ela tem uma boa coisa, Ele foi um cheio que ele é um problema, que ele vai fazer isso mesmo, e é um a maioria que ele vai fazer isso, mas tem que ele vai fazer um problema com ele do hipster, em gente tem que ele vai ter uma equipe que tem o hipster e eu conheço. Então ele vai fazer isso mais um pouco mais um a tdã. Ele vai fazer isso mais um sozinho. Ele vai ter muito bem, que ele vai ter muito forte, ou dicoin clean, mas ele vai ter que mais um. O psichicologista do uplo, a palavra não é? ouçada com seguido em seguido em seguido em seguido em seguido em seguido em seguido a härlícula que é a chute com a gente queSCA e p. o que é isso? já não tem uma experiência passiva melhor , essa é uma chelucração que ele faz. olha aí a cabeça é mais claro que... individualmente temos que ficar com escala? é uma, mas não há uma期待ade , isso não é uma situação , é o tempo que tenhamos. mas isso vai dizer , que todos nós estamos trabalhando com escala , então, não é um homem , ou que ele não é semelhante, como você sabe, como você sabe, como crianças, então eles têm um estacionamento em forma deikontômica, ou que você está semelhante ou que você está acolhante. E como você acha que nós entendemos, que, por exemplo, a pessoa fala sobre a psicologia, que é um acolhante, que isso pode ser um alcalde muito, ou um alcalde em 7, ou um alcalde em 3, e isso é um alcalde, isso é um alcalde, mas eles vão ter mais 3, o melhor melhor deiante, o que ele vai ter mais acolhante ou não pode ter mais acolhante. Ou ele vai acolhante ou não está no paine ou não está no кровho, ou ele vai acabar no painel, que a garrafa é assim que fica mais grande, ou uma pessoa que não sea sentada a chuta ou é um alcalde clínico. É um alcalde que está em 3D se acostumbrado, ou pode ser utile. Ela vai acostar a questão, ouve toda vez que ele vai acolhante, mas há 4C head sobeu, que é que o alcalde é um alcalde, ou não é assim? não é muito certo. então essa é a história da tua. Então tira, como eu disse, eu acho que tem uma coisa de uma cheluca de 75%, 75% ou algo que você faz, você sabe, também, você tem uma coisa mais importante. Você tem uma coisa mais importante. Você tem uma coisa mais importante, porque se você tem uma coisa mais importante, você tem uma coisa mais importante ou uma avuta. Então, claro que na década, ele vai ser um dia, ele vai ser um dia, um dia de novo. Mas isso não é uma coisa que ele vai ser um dia individual para mim. a 0-ossal, e o 0-ossal ali, é onde podemos ver tudo o sombola, certo. mas 2 anos, mas, depois, 5 horas, 8 horas, mas, aqui é para o seu direito ao zimear. Senhor, 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 Isso é até mesmo. E tem tempo que tem gente que tem gente naquele dia, eles estão no ar com a quid múmero. Eles têm feito uma perspectiva reflexiva, eles também têm um много para mim que se torneceram com que vai fazer uma buitura uma buitura ou vai ser uma buitura de melanc 2002. E tem gente que tem gente que tem gente que tem um descante yellow, ou quem identifica, que alguns outros EURO não estão mais acabados, então ele não está bem bem como. Ou seja, dia desde segunda semana, ou seja, dia da segunda semana ou seja, mas sim hábalão, a gente tem que se achar mais o tempo. E o tempo é melhor que não precisa de fazer um estacionário. Porque não é possível de pesquisar um estacionário para você. Ou para quem está. Porque as coisas que acontecem, mas sim tem que se achar um estacionário para você. Quando eles acham que foram estacionários para que você já começou a fazer um estacionário, sim, ou mesmo com a vida cada vez pior. Deixa eu ver. Então, eu acho que não foi feito em termos de qualquer coisa. E aí ... uma pessoa não se precisar às vezes e isso é uma pessoa que não faz isso porque um homem, fazia uma pessoa que não acontece ele não percebeu ele não percebeu ele ainda não gostava ela também não gosta de terá-lo eu digo que você pode comer E aí eu queria citar uma coisa que eu gosto todo mundo, porque eu gosto todo mundo, eu gosto todo mundo depois em dia. Você pode tentar fazer o que você pode estar fazendo toda essa coisa, porque eu acho que não pode ser que você pode fazer um gixão pretende, ou seja, sim, pode ser um gixão pretende ao que você pode conseguir um gixão que você pode tomar um gixão Clean. Aí eu vou fazer um gixão que o código de um gixão pra manipulação mas que você é um gixão para fazer aí? Então será que você pode fazer um gixão para fazer isso? Então, ele pode ser um gixão para mime de contar que ele pode ajudar ninação. ela está fazendo a picação. É a picação. Mas, o que é que é um! Foi uma coisa que eu comprei com essa metadeira de uma pesquisa. Então, se eu não me envio agora um, mais é melhor que eu posso falar. Ou seja, eu vou falar uma coisa assim. Mas não é uma coisa que eu vou falar. É isso que seja muito legal. Um! Mas, é muito bem, muito importante. Mas é uma coisa mais rápida. Que é uma coisa que eu tenho que irá. E aí ontememy o que é uma pessoa que você queria fazer um mala com você, melhor que eu lhe sou, e assim eu vou fazer um o meu, mas nunca mais você vai fazer um o mesmo? Então você vai fazer um o que você vai fazer um o que você vai fazer um, se o que você vai fazer um o que você vai fazer um o que vai fazer um o que vai fazer um, o que a gente vê que você vai aprender, o que você vai aprender. Aliás, é uma coisa que se engança. Vamos abrir tudo lá, mas muitos países, eles não mexem com medo, e também, não mexem com essa causa do regresso. odgão e regress são duas vezes. ok? Ok? Comparecer o que é isso. Nós podemos ver com elas, para trabalhar com uma tareita, para praticar e assim você espera que você gosta de achinamento, e quando se você fala sobre sobre a pesquilologia sobre uma pesquilologia, a nossa plateia é chamática de achato de achar super, você não pode achar a voz bem, não pode achar a voz de achar a voz de achar a voz de achar a voz, o que é isso que não vai ser mais fácil. É isso que diz que não vai ser mais fácil. Assim como você faz muito bom. Eu sei que não vou ler a forma. Isso pode ter se achoso. Então, se acharem que você vai ficar bem. Eles falam isso, então, 대ter se sente mais tempo. Você tese mais forte, você pode sentir mais firme. Então, o que é a meta é a meta. Essa é a target era, e não é a expectativa. Não é uma profissão. A profissão é uma forma para absorver o rege. o trece, o trece, o trece, as uma coisa... a experiência da ideia... Então, digindo a sua, o que você tem um atizagem, você sabe, o trece, o trece de um atizamento do trece de abril, com um atributório toOS que você tem. O que você tem o trece? Aí você tem o trece? Para você ter um atizagem, o trece que você tem um atizagem, o trece de um atizagem, quando você tem um atizagem, enfim, o trece da hora deita, então, eu fui derrubou-teu, eu fico com um alimento, cara, então sei lá, não sei o que é uma coisa. Isso é uma achaca. Enfabeto com o que você pode ter feito em coragem, e você pode ter feito em coragem. Então, quando você pode ter feito um desigado, você está pensando em coragem, porque eles tem uma pergada, são for 2 dicas e 2 coisas diferentes, são os 2 coisas diferentes, eles tem uma pergada de outra maneira, também elas se acharem nisso, porque eles tem mais uma pergada, em um e você pode ter feito com Covid, porque ele tem que você pode ter feito com a pessoa que você quer. Essa questão é de resolução, Dizão é uma coisa mais importante para o que ela é muito importante, ela é muito importante para o que ela é muito importante para o que ela é muito importante. Então é uma coisa que a gente trabalha em um nível de pesquilagem, a pesquilagem que nós vamos fazer um processo de pesquilagem. Então, uma pergunta que eu acho que é uma pergunta sobre o que é muito importante, Sim, 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 sim. . , que a gente vai fazer isso. Eu acho que ele não é mais, ele se estrago estrago sobre a chapa e a chapa, não é muito importante. Mas, ok? Mas, para você, porém, nós precisamos de reçarmos com a chapa? Porque tem algo que não é nada. Então ele não é nada. Mas o que há de tudo, você pode fazer um trabalho de não é nada, mas que você pode fazer um trabalho e não é muito legal. Não é um trabalho que você tenha, mas você tem um trabalho. Mas você tem uma ideia muito legal. Eu aprendo que eu preciso muito, muito entendimento, e entender o momento no passado, porém, E aí não é mais um encontro ação mas eu vou dizer eu vou dizer eu preciso muito muito eu vou entender o que é eu vou entender o que é o que é um aluno que eu vou fazer um não me lembro não vou fazer o que eu vou fazer mas um um é que isso era um esse esse filho de uma forma que ele foi um eu chevemos um 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 outro. um 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 e-mail 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 x4 é até mesmo que sim? não há um 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 e-mail. ... Meu cheque list sugar, ok EVERYBODY tener que ser üç galore, A métra é o auxer. E os atos. Porque uma pessoa que está no adratada não só não pode me dar para a colar, mas não apenas... E a pessoa não pode me dar para você. A métra é que você pode acabe a mais que tem, para entender e para você, E para entender o que você pode acumar em tempos mesmos, ou para acumar em tempos diferentes. Essa é, na verdade, a métra. Ok? Então, então, depois que nós vamos, . . . . para eu também ver a breathamento. Não é só mais… O que é o que é? Ok, o que é suficiente para entender o môso da regra? Porque você sabe, Achei, A gente não precisa de dizer, Para o que é a pesquisa se não é? O que é o que é a pesquisa? Fácil, Fácil, Mas, Sim, naeguam. Mas o que é a recueil? Eu me sensazioni alguma coisa, mas eu comprei Buti, mas eu vou responder uma termora em outra Mas é preciso sobre essa remota. É possível para você fazer uma outra coisa? Uma melhor. É uma coisa. Uma coisa que eu acho que você... É uma coisa que eu acho, é uma coisa que você é um... É uma coisa que eu acho que é uma coisa que é uma coisa que eu acho que eu acho que eu acho que é isso. É uma coisa que eu acho que eu acho que eu sou. eu realmente me comprei uma coisa que não é uma emoção que me ameaça, porque eu acho que é uma outra pessoa, não é uma coisa que se acolhe uma amulada, e a verdadeira que eu comprei, a minha intenção, é uma emoção que eu sou uma emoção, porque eu acho que é uma emoção, um homem que é rar, querendo uma pizzer, então esse é não é uma regra, é essa facturada que tudo isso é achoso ou forma de preferir bugs isso é seeking surg SE. Mas uma expectativa de cada um nada Então, também, no passo para que eu falo em psicholologia e a educação, mas eu também me agindo sobre todo essa mola que psicholologia me adiciona em regressos de forma mais franca. Porque nós falamos... e eu lembro de tudo que você não sabe. Porque eu disse que você não sabe de tudo. Então, é claro. Porque muitas vezes regressos não são apenas apenas... Eu acho que nós temos muito tempo. Isso é, é uma pessoa que não é fundamental. Porque é uma pessoa que não 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 é um problema. a gente não pode sentir que se tornou uma esmolha na cabeça mas é o que nós temos que sentir muito bem mas tem que sentir muito bem a uma forma de fuziológica é também uma coisa que há uma coisa que tem o que tem que é uma espécie de um que tem uma espécie de um que tem um também um 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 ou bem-méspacha, por exemplo, é o que acontece? Então, o, tem a sensação, 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 a sensação, tem a sensação, tem a sensação, tem a sensação, que você faz isso, ou não está bem, ou também, e-méspacha, tem a sensação, com a sensação, e-méspacha, 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 Olha, tem muitos muitos alunos, sobre que has propostos, O que é? O que é... mas um... mas um... um... O que está fazendo? O que está fazendo? não é uma vez, porque é um brazo. isso é uma maneira que não é entrou o resultado Two milagrosos Para que não E isso é um dos momentos que não é Isso é um dos momentos que eu .. E isso é um dos momentos que estou pensado Será um dos momentos que eu vou mostrar Nós acho que é um momento que tudo isso é um momento É um momento que olha oго thená Porque um momento que não tem tempo E um momento que eu percebo E um momento Eu acredito que eu vou dizer que ele já não se achou para ele, mas também mais um homem, o homem, o homem, começa e se achou o quê? um homem que... ele sente as providências do movimento, mas ele não sabe o que acontece. Não entende quem está com isso, que é um homem que é um homem que é um homem, que é um homem que tem um homem que tem um homem. Uma pessoa que não tem um homem que não conhece um homem, o que é um homem que tem um homem que está trabalhando, e também tem um homem que tem um homem que está fazendo. Tanto para você explica o que acontece no corpo? Mas é um registo. Você sabe que é um registo. Eu não digo que isso me despega-se. Mas o que é? Não nos levando isso. Pelo menos, mas... Você pode ver o que ele está fazendo? Você vai temer-te a alma. Não vai ser uma alma de 10, mas uma alma de 3. Acabando não vai ser bem, mas você pode ver. Como é que você tem uma balanagem? Pelo menos. lei do mesmo e não entendeu o que acontece no gul. Então, quer dizer, que não entende o que ele fica assim. E não apenas quando ele fica com a 10, ele começa a chorar mas não é mais um membro, então, que ela fica mais duro porque ela é um bom brava. E assim, então, eu acho que tudo mais muito bela, como você começa a dizer, a grande parceira... Eu vou permitir que eu signe ao fim do que eu sou um alimento de vocês. Então, ela tem uma ensociação de la relação. mas não é nada. Não é só não nos recordar. Então, não precisa se ouvir. Então, já bastante. Então, é como fogo remir, é uma resposta dos caráros, mas após o domínio da gasteiro a gente tem que 좋아i de gasteiro a verão. Então, sim, eu só gostei, sim. E é muito bem, sim, o que é importante, porque não é muito importante, porque é muito importante que é a gente nãoしてia para fazer 쉬os e-mós, ok? E aí 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 Não, não, não é. não é. não é assim. é alguma coisa que eu fia a outra, é a... é a... a gêbada, a pesquela, você me obede. você me oula e alguém, você vai falar de Jewish e-maias ou talvez, porque ele vai se retirar, porque ele vai se solucionar. mas... mas... mas o conforto ainda, a gente queria acessão, mas ele pode fazer isso em especializar. você vai nos ajudar. noøta mais ouja a dizer, não se solucione a gente vai envolver no passo em estacionar e agora, não se... não se... não se... não se... não se... não se... muito mais raihokat, como éramos no príncipe aclipso. Então eu prefiro um bom trabalho, eu falo, quando você achou uma vez que manda de Number 2, ele não dá pra ele경 para ele Box sape paraун. Por que você vai lá pra ver o meu preto e o mesmo? Ou o que ele vai ver com o que ele gera. Eu vou ver o meu avicado ebitado para o meu avicado cânsono. Ora, olha a cânina, até que é a Globo. A Globo, a Globo, a Globo é o que ele manda na hora. Então eu vou ver o que você está fazendo... E você vai ver? Pois é, não sou isso, que ele vai ver com a nossa place de puisque ele não dá When você sai. e o que você vê é o que você vê. mas nem que acontece não é não que acima, melhor que não iria 이야기를 tudo em пишem que o pego foi aqui então é uma insegura quando ele consegue 110 anos mesmo que ele não seja tão rolê, ele não se vê ele, ele primeiro brilho, então ele não está funcionando. Então ele não se vê como um acarante, então ele é um ira também de fazer tudo mais importante, ele também ele é um um conhecimento de verão. É isso aí. É isso aí. Então, é uma coisa diferente. É que é uma sensação de sentir muito diferente. É uma sensação que a gente não consegue, mas o que é uma ideia de uma questão. É isso aí, o que você tem um um acusão... que você não consegue um acusão ou um acusão, ou um acusão, ou você tem um acusão de fundo e um acusão. Mas é, o que você tem um acusão é, a acusão que tem um acusão Ela não é empurda! Ela não é empurda! Ela não é empurda! Então vamos começar. Então não é salva numa situação do horário. Eu não sei! Ok! Vamos continuar! Eu não sei, nós vamos continuar! Hoje nós vamos continuar! Tchau! Sim! Ah, tem que ver. e isso vai fazer um ano que eu não conheço o que eu conheço hoje, e vou fazer um mauva-se que hoje eu não sei sobre isso, um pouco mais um pouco, porque eu vou fazer isso, o coração, o coração, o coração, o coração, o coração, o coração, não é só que eu sei, o que eu sei, ou o que é mais 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 mais. Elah, tem tirau, se que se não tira um cheio para o regalo, o que já é que já é um o regalo, e também pode agir para o regalo para o regalo. Mas, no caso, quando você sabe, se você já 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 sabe que você já sabe, mas o regalo, você já sabe, um, 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 uma sskela, um, um, um. um 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 nós podemos falar sobre nossos que existem em psicologia e também em curso de Arv Kuk, que é isso significa que qualquer seio que ele se engolou também em psicologia em psicologia e também em Arv Kuk. Basicamente, a pergunta é o que eu estou fazendo em psicologia de psicologia e-chaiobo em Toro Arv Kuk e a linguagem da kutera é a a literatura de esistir a choc e rupo nofistico. E eu estou falando sobre isso, porque como eu disse, mas eu já me lembrei, não é possível citar uma manteira, mas é possível fazer isso, mas o que você pode fazer, o que você pode fazer, o que você pode fazer, como nós falamos hoje, para poder fazer, para fazer isso, para fazer isso, e se sentir mais bem, e também, para fazer isso. Então, se você pode fazer, para fazer isso, para fazer isso. Isso é um bom. . Eu sempre falo para os estudantes que eles iriam menahálios que eles iriam menahálios para estudar os estudantes. Eles não sabem disso. Eu me lembro que eu tinha conhecido, e eu também tinha conhecido em pesquisa, которое era muito bom, havia para mim, mas eu diria que eu resolvi dizer, um dia de resímos, e nós começamos a dizer uma ideia de resímos, секumes, acabe, eu estou falando sobre isso, e um marido, eu estou falando de resímos, . Não, não.